Fala, filosofistas! Estamos aqui para mais um vídeo, agora etapa de Bell Beach na Austrália, uma etapa que foi marcada por vários pontos aí, alguns polêmicos, outros marcantes, e muita emoção, porque essa etapa realmente trouxe à tona o que a gente gosta de ver, que é um surf raiz de verdade, com manobras progressivas e inovadoras de borda e tudo mais. Eu sou o Rosan, eu sou o Vítor, e como o Rú falou, vamos falar da etapa mais tradicional aí, no ponto de vista de muitos, que é Bell Beach, o famoso sino, o sonho de todo surfista, que é tocar o sino australiano. E de lei, como todo mundo sabe, estamos aqui com o nosso irmão, nosso parceiro de surf de alma, Robson, do Clínica Surf, vamos falar aí um pouquinho, né, Robson, do cenário geral do surf que rolou essa semana, né, de galera, das pessoas que são parceiras nossas também, que a gente torce muito, além da resenha do W70. Então, Robson, mais uma vez, estamos juntos, gratidão, irmão, e vamos embora. Aloha, filosofistas, mais uma vez aqui, é gratidão. Vamos fazer aquela passagem pelo cenário, depois a gente encaixa no Bells Beach aí. Então, falando um pouquinho do cenário, como é que está rolando? Valeu, Romuniz. Ganhou a etapa lá na Argentina, o Kess mil pontos, parabéns para ele. Carol Ribeiro ficou em terceiro, uma surfista carioca gente boníssima, pega muita onda, é uma pessoa muito gente boa numa luz, um astral fantástico. E também lembrar que teve aqui a primeira etapa do circuito de Mongaguá com ondas pesadas, onda com mais de um metro. Para quem conhece Mongaguá, a onda estava para lá do T. E a Bibi, que é a nossa parceira da Praia Grande, faturou em primeiro lugar, saiu na frente com mil pontos e está liderando o circuito de Mongaguá. O Feminino, uma menina aí que é um talento da Praia Grande, a gente vai ver muito o nome dela acontecendo. E o Vini Palma, que é outro talento, patrocinado pela Reng Luz, também da Praia Grande, no circuito de Mongaguá, ele faturou duas categorias, sub-14 e sub-16, e o garoto tem 10 anos. Quer dizer, também vamos escutar bastante o nome de Vini Palma. E Kahuna, que é o meu grande amigo, o William Diegues, ele faturou em primeiro lugar o Gran Kahuna, que são surfistas acima de 50 anos, que é um cara, para quem é das antigas e quem é do surf vai saber o que eu estou falando, o William Diegues sempre representou a Praia Grande, e ele faturou em primeiro lugar o Gran Kahuna também, é um cara que, apaixonado por Praia Grande, está sempre competindo, já trouxe muita, muita, muita alegria para o público da Praia Grande. Então, acho que é legal falar um pouquinho desse cenário que aconteceu no surf aí. E aí, todo mundo teve uma Páscoa abençoada, maravilhosa, uns comendo chocolate, uns pararam para refletir, mas cada um do seu jeito, teve aí a sua Páscoa do jeito que acho que tem que ser. Exatamente, só lembrando também que tem um vídeo, né, tanto do Filosurfando, do Clínica Surf, com a Bibi aqui no canal, né, do dia que a gente foi acompanhar a aula de surf, né, do Clínica Surf, que foi irado, um vídeo muito especial, e a Bibi está presente também, então, se você não assistiu, maratona aqui no Filosurfando, fechou? É isso aí, boa, boa, bem lembrado, Victor, bem lembrado. E vamos falar agora sobre Bells Beach? Bells Beach. Cara, eu diria assim, vamos levantar as principais, aquilo que eu entendi como os principais pontos, para a gente falar um pouquinho, bater um papo sobre as polêmicas, mas, de maneira geral, é 32, né, no round dos atletas, ninguém foi eliminado do Brasil, ninguém foi eliminado no Elimination, já passou direto, né, só o Jadson foi pro Elimination, nem o round, deixa eu ver aí, deu branco, que falhou tudo. Só o Jadson foi pro Elimination round e passou, o resto foi direto, né. Agora, o que foi marcante pro Robson? A bateria entre o João, Chianca e o John John Flores, pra mim foi a bateria do campeonato, pau a pau, nota alta, e dessa vez eu acredito que foi justo. Foi pau a pau, e quem levou a melhor dessa vez foi o John John, e o John John reconheceu que o João Chianca tá surfando demais, ele fez declaração na própria WSL, dizendo que o João Chianca é um cara que vai dar trabalho aí, que tá realmente surfando muito. Aí depois tem duas baterias polêmicas, a do Ítalo, com o Jack, e a do Miguel, com o Callum. São duas baterias que, aí eu acho que os juízes da WSL puxaram a sardinha pros australianos e deixaram o brasileiro numa situação meio complexa. E o Ítalo saiu bem nervoso, e tanto que na hora que estavam filmando o Ítalo, que ele tava nervosão, os caras pararam de filmar, não sei que tipo de atitude ele teve, porque ele é explosivo, né? Então é um negócio complicado. E depois, cara, indiscutível, fizeram a final num dia de onda ruim, eu teria feito a final num dia anterior, mas jogaram pro dia ruim, em que o Felipe foi lá e tocou o cine. Então são as principais notícias que eu acho que vale a pena ressaltar, foi a bateria John John e John Shanka, que o John Shanka quase bateu o John John. Essa garfada no Miguel e essa garfada no Ítalo. E a vitória, lógico, do Felipe Toledo, que merece. E hoje ele tá aí entre os cinco melhores do campeonato. Lembrando que a próxima temporada, a próxima etapa, que é a Margaret River, também na Austrália, vai ter aquele corte lá. Então é o momento agora, a Margaret River, que a galera tem pra poder ter os melhores resultados e ficar acima da nota de corte pra rapaziada. Essa é a minha visão. Quero saber de vocês. É, agora é aquela expectativa de ver o Toledo surfar com a amarelinha, né? No topo do topo. Espero que mantenha ele aí, fique no topo até o... a final, né? O dia da final. Acho que eu concordo, né? Também com todos esses pontos. Realmente foi irado, né? A gente falar também da questão da Tyler Wright, né? Que ganhou, né? Do feminino. E, pô, achei que ela destruiu também. Né? Acho que eu achei... Esse campeonato em específico, eu achei o surf das meninas muito agressivo. Eu particularmente curti muito assistir assim. Achei ele realmente bem mais agressivo do que o normal. Não sei, enfim, pela questão das condições e tudo, mas realmente achei muito da hora e achei que a Tyler mereceu. Realmente, ela quebrou. Surfou muito. Infelizmente, a Tati aí não conseguiu chegar. Mas sempre torcendo por ela. E essa questão do chumbinho também, a gente tava até conversando, né? Acho que foi ontem que o Rô tava trocando ideia. Que é realmente questão de tempo e aquela questão da chave, né? Ele tá pegando só os caras grandes, né? No começo do campeonato, né? Claro que a gente sabe, na minha opinião, não tem essa de pôr, deu zebra, não deu zebra, tal. Mano, quem tá lá é os melhores do mundo. Claro que a experiência conta, mas, pô, todo mundo é passivo ali de ganhar. Tanto que, pô, o cara que chegou na final ali com o Toledo, estreante, né? Então, isso é muito relativo. Mas, realmente, o chumbinho ficar trombando o John John ali no começo do campeonato, é complicado. A gente sabe que a experiência conta, então, realmente, é questão de tempo. A parada do Ítalo, eu achei que a nota da onda do Ítalo, eu não achei tão fora assim, mas, realmente, acho que a do cara não merecia sete. Eu achei que a nota do Ítalo, beleza, assim, na minha humilde visão de fã, mas o cara não tirou sete naquela onda nunca comparado a outros sets que rolaram no campeonato, naquelas condições, e do próprio Ítalo também. Então, realmente, é isso. Bom, do Toledo, eu não vou falar nada. Acho que cada vez mais vem aí se desmistificando essa questão que ele não surte de onda grande. Infelizmente, como o Robson falou, o mar não estava grande no dia da final, mas naquele mar, naquela onda, a primeira onda da bateria dele da final, ele fazia um oito e trala lá, metendo dois aéreos, surfando até a areia, não tem como, velho. Só quem é mesmo na parada. E é isso, tinha um sete sete no bagulho, vamos para cima. É isso aí. Ah, eu concordo com tudo, velho. A parada do... Eu acho que vai acabar sendo criada uma rivalidade ou uma esperança em cima do chumbinho com o John John, porque, velho, em Pipe já foi assim, e agora também. Então, tipo assim, acho que se combinar direitinho, vai dar certo de ser uma parada... de rolar uma parada assim entre eles, porque a bateria dos dois é sempre muito emocionante. Então, parece que um puxa mais o nível do outro, quando você acha que um vai vir, o outro vem e pega, e depois vai o outro e puxa o outro. E aí acaba trazendo muita emoção, né, para quem está assistindo. Vale ressaltar que foi aniversário do Toledo também. Então, tipo assim, presentão, né, velho? O cara levou a etapa. 27 anos, hein, galera? 27 anos tem o cara. Completou, né? 27 anos. E a gente é suspeito realmente para falar dele, por tudo que a gente já falou aqui no canal. E, pô, fiquei muito feliz com a vitória dele. Quando eu vi que ele ganhou, eu não conseguia ver ao vivo, mas quando eu acordei e vi a notícia que ele tinha sido campeão, eu falei que fiquei muito feliz. E agora, na próxima etapa, ele também tem chance de novo de ser campeão, né? Porque é uma etapa que ele já conhece, né? Até o surf dele está no pé já, tipo, ali também. Então, ele já tem aquela conexão com o lugar. E, pô, eu estou muito feliz e esperançoso para a próxima etapa. Espero que ele fique com a Laika amarela mesmo, porque eu acho que tem que ser dele esse ano, velho. Tipo assim, pode não ser, pode ser que sim, pode ser que não, mas tinha que ser dele. Esse ano tinha que ser dele, assim, tipo, para fechar com chave de ouro o trabalho que ele vem fazendo todos esses anos. É, e só ressaltando também, né, que a gente falando do campeão, né, do Toledo. E até a entrevista dele, a última entrevista que ele deu, né, para a WSL no canal lá do podcast deles. Pô, é irado. Eu realmente recomendo que todo mundo assiste. Ele fala de vários temas muito importantes lá e fala muito também dos outros surfícios. Então, mais uma vez, a gente sempre fala aqui da união dos brasileiros. Mais uma vez, a gente assiste a união dos brasileiros. Não é só falada. Tanto que quem, pô, agora eu não vou lembrar exatamente de cabeça, mas quem colocou ele no ombro para carregar ele durante a areia foram os brasileiros, né, se o Miguel e o DVD, ou o Caio estava ali também. Enfim, os caras sempre vão lá na areia. O Miguel que saiu correndo para trocar a prancha. A prancha. A prancha. Flamada que a gente tem que mandar boas vibrações, boas energias para os brasileiros, né, para tomarem que nenhum deles esteja no corte. Claro que hoje, se eu não me engano, acho que está o Chumbinho, o DVD e o Jadson. Se fosse hoje o corte, eu acho que eles iam sair, os três. Se eu não me engano, eu acho que é os três. Enfim, então vamos na próxima mandar boas energias aí para eles conseguirem, enfim, ficar. E quem sabe, né, o Medina volta aí para botar mais fogo nesse parquinho. mas se não voltar também está bom e vamos para cima. É, você falou isso daí da União, Vi, achei que foi da hora o Ibelli amarrando a bandeira do Brasil no mastro lá, velho. Pô, foi sensacional. Fiquei arrepiado, velho. A hora que eu vi, ele está colocando e tal e aí subiu a bandeira lá e vai Brasil. É, isso aí é top demais de ver, velho. Coisa que a gente via com o Ayrton Senna, né, a gente está vendo isso acontecer no surf agora, velho. Isso é uma coisa que a gente está, o Brasil está carente de ter um ídolo, né, a gente teve o Ayrton Senna por muitos anos e a galera curtia e hoje o surf está começando a ganhar esse espaço do mesmo jeito que o pessoal gosta, já foi feita uma pesquisa que 95% é simpatizante com o surfwear. Não são surfistas, mas usam marca de surf. E aí o surf está conquistando devagarinho, agora por conta de estar na Sport TV, acho que mais pessoas estão tendo acesso ao surf, porque tem gente que não manja nada e fala assim, ah, eu vi que teve um campeonato. Então, de pessoas que acho que nunca viu, né, um campeonato de surf, eu acho que também está trazendo um novo contexto hoje, o surf está ganhando mais espaço do que antes já teve. Então, eu acho que é bem bacana. No feminino, como a Tati falou, o Victor falou, a Tati saiu na bateria das 16 melhores, então ela não teve uma boa performance nessa de Bells Beach. A Tyler, mesmo ganhando, não fica com a Lycra amarela, quem continua com a Lycra amarela é a Carissa Moore, ela fica ainda com a Lycra amarela. E no corte, a Tati, se fosse o corte hoje, a Tati ia para a próxima etapa sem problema nenhum. mas ela não está no corte das 5, só para lembrar, tem o corte dos que continuam no campeonato e tem depois, a final do campeonato é realizada entre os 5 melhores ranqueados. Se hoje fosse o campeonato dos 5 melhores ranqueados, a Tati não iria estar competindo, porque ela é hoje a sexta colocada no ranking. Já no Brasil, só o Felipe Toledo iria participar da final, se fosse hoje o corte assim da final. só para ir dando uma contextualizada para a galera que acompanha a gente como é que funciona. O campeonato é totalmente novo e outra coisa importante, os surfistas fizeram uma petição pedindo para a WSL voltar atrás e a WSL não vai voltar atrás, já negou o pedido, recebeu, lógico, a petição dos surfistas, mas foi negado o pedido, vai continuar como está. E eu acho que para a televisão e como business, como negócio, o campeonato ficou mais ágil, vai ficar muito mais rápido, vai ter um número menor de surfista, então o campeonato acontece de uma forma mais rápida, mais eficiente. E pensando em televisão, é mais fácil de gerenciar também. Porque imagina, a televisão ficou naquela, vai ter campeonato ou não vai ter campeonato? A gente tem que ter alguma coisa na agulha, porque se não tem campeonato, a gente tem que apresentar alguma coisa. que quando teve aquela janela, chegou uma hora, o campeonato começou, para quem acompanhou, no dia da final, teve a bateria, aí depois parou, ficou, tipo, duas horas sem nada, depois teve a outra bateria, então isso deu uma quebrada. E para a televisão, o cara tem que colocar o quê? Eu lembro que eu estava vendo na Esporte TV, colocou uma outra coisa de surf, mas pelo menos manteve o surf, já é bom, né? Isso é bacana. Mas eu não acho fácil, não, ter que administrar essa, pela televisão, que é um negócio difícil, para quem entende bastante televisão aí, não deve ser barato, não. Eu acho que do ponto de vista de fã, né? Nós como admiradores do surf, esse formato é melhor, mas eu me coloco no lugar dos surfistas, eu acho que para os surfistas deve ser ruim, principalmente se a gente pegar o ano passado e se o Medina não ganhasse, eu acho que teria sido injusto, porque o melhor surfista do mundo, na minha opinião, é o cara que surfa as melhores ondas do mundo, né? Então, é diferente. Surfa melhor as melhores ondas. É, exato, porque é diferente, né? Pô, uma quadra é a mesma quadra em qualquer lugar do mundo, vai mudar a altitude, mas, pô, o cara surfa na piscina, o cara surfa na onda para a esquerda, na onda para a direita, na grande, na pequena, e ter um grande resultado, como ele fez ano passado, e se ele tivesse uma chance de ganhar o título e perder aquela bateria, eu acho que, para a cabeça do surfista, deve ser ouço, eu entendo realmente os caras ficarem nervosos, mas assistindo, é bem mais emocionante. né, mas como eu não sou surfista, então, eu sou um filosurfista. Não é surfista, você só não compete, rapaz. É, eu sou um filosurfista, sou um filosurfista. então é isso, né, rapaziada, encerramos a resenha de Bells, uma etapa muito importante aí. Lembrando aí que 24 de abril a 4 de maio, Margaret River na Austrália, a etapa do corte, vai ser boa essa também. Não é podcast, mas vai ter corte. Então é isso, filosurfistas. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse vídeo de hoje, nessa resenha, que foi muito legal trocar essa ideia, é sempre bom falar com vocês, eu me sinto lisonjeado, fico muito feliz de comentar sobre o surf, de poder ser mais uma pessoa fomentando esse esporte que é maravilhoso. Então tamo junto, valeu a todo mundo, não esqueçam de se inscrever no canal e seguir a gente aí nas redes sociais. É isso aí, rapaziada. Se vocês tiverem ideias aí de vídeo também, deixa aqui, a gente tá numa correria muito louca, não tá conseguindo produzir que nem antes, mas a gente ama essa parada, a gente sempre se compromete, faz com muito amor estar aqui com o Robson, trocando ideia do campeonato, que a gente ama, vocês se identificam. Então tamo junto, filosurfando sempre, valeu, Robson, mais uma vez. Valeu, gratidão, filosurfistas.